Música Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A poucos dias atrás fomos surpreendidos com o novo trailer do novo Call of Duty Modern Warfare, um reboot de uma das séries mais famosas de Call of Duty. A franquia Modern Warfare é conhecida justamente por ser realista, ser moralmente cinzenta e trazer momentos icônicos e polêmicos. Afinal, todo mundo já ouviu falar do massacre do aeroporto da missão No Rushing de Call of Duty Modern Warfare 2 e de como isso impactou o mundo dos games por décadas. Agora, com esse reboot, parece que os desenvolvedores de Call of Duty pretendem trazer o mesmo sentimento novamente. Trazendo missões extremamente pesadas, com momentos que vão fazer você ficar pensando se você está fazendo a coisa correta ou a coisa errada. E novamente com mais polêmicas pesadíssimas, incluindo dessa vez até crianças que estarão matando outras pessoas. Então, parece que a gente pode estar esperando mais problemas vindo com Call of Duty Modern Warfare. E é justamente isso que nós vamos falar agora. Galera, quem falou que vocês estão lá na central, e agora eu e o White vamos falar das polêmicas pesadas que Call of Duty Modern Warfare promete trazer com o seu novo jogo, né cara? Pois é, cara. E vendo o histórico dessa série de jogos do Call of Duty, eu fico pensando que não só as polêmicas anteriores vão voltar à tona, mas também eu acho que vão vir mais pesadas ainda. Porque pensa comigo, naquela época, esse tipo de jogo, esse tipo de proposta era pesado. Só que pensa hoje, o politicamente correto está tão em alta, todo mundo reclama por qualquer coisinha, que mano, se botar criança para matar, se tiver massacre, se tiver qualquer coisa no game, vai ser tipo uma proporção, mano, duplica. Triplica, tá ligado? A proporção que vai ter isso na mídia. E ainda mais com os jornalistas reclamando até de protagonista sendo branco, imagina agora no COD. É um problema que está assolando o mundo dos jogos, e que a realidade é que a franquia Call of Duty nunca se importou tanto com isso. Afinal, eles são responsáveis por algumas das maiores polêmicas do mundo dos jogos. Mas isso mostra como eles têm coragem de simplesmente virar e falar, eu quero falar sobre esse tema, eu quero falar sobre essa realidade humana da guerra, e eu vou falar independente do que as pessoas falam. E parece que eles querem trazer isso novamente. A gente chegou num momento em que COD está estagnado. Vamos falar a real? Call of Duty deu uma estagnada nos últimos anos. Eles estão sempre reciclando conteúdo, reciclando propostas, reciclando, sabe, gameplay, tá tudo a mesma coisa, cara. Qual foi a última campanha de Call of Duty que as pessoas viraram e falaram, nossa, essa campanha foi do caralho, sabe, foi única. Tipo, não, inclusive o último em Call of Duty não teve campanha. Olha que absurdo que a gente chegou. E agora com o Call of Duty Modern Warfare, a gente vê que a Infinity War está afim de trazer uma experiência grotesca, verossímil, de guerra, e de fazer repensar sobre a guerra em si e até os videogames, cara. Uma coisa que eu achei muito interessante na série Modern Warfare original. Foi em 2007 mesmo que a gente teve o Call of Duty 4, Modern Warfare, que iniciou essa nova, digamos, série, já dentro da franquia Call of Duty, que justamente trazia um take moderno, né, guerra moderna, acontecimentos recentes, e saíram já da Segunda Guerra e da Guerra do Vietnã. E, cara, com a chegada dessa perspectiva moderna, muitas polêmicas começaram a brotar, por quê? Uma coisa é você falar de uma guerra que já aconteceu, uma coisa é você falar do passado, outra coisa é você falar do presente. Modern Warfare 4, Call of Duty 4, Modern Warfare, trouxe justamente pensamentos sobre terrorismo, guerras atuais, o que é o bem, o que é o mal. Muitos momentos ficaram marcados na nossa história. O primeiro Call of Duty Modern Warfare trouxe um momento chocante, que foi a explosão da nuke, né, a gente teve uma bomba nuclear. Foi uma cena extremamente pesada pra época, você vê uma bomba nuclear explodindo na sua cara, o seu helicóptero caindo, você se arrastando pelo chão, enquanto você simplesmente, inevitavelmente, vai morrer por radiação. E você vê os efeitos que isso teve ao longo do jogo, é uma coisa pesadíssima. Essa nuke impactou toda a franquia Modern Warfare, mudou o rumo da história desse jogo, e também das pessoas. Porque as expectativas das pessoas mudaram, agora as pessoas já podiam esperar assuntos controversos e polêmicos. Que, por sinal, atingiu o seu auge, né, no Call of Duty Modern Warfare 2 com a missão No Rush, né. Acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre essa missão, já viu essa missão. Uma missão em que você tá como um agente infiltrado numa organização terrorista russa, e vocês invadem um aeroporto e utilizam metralhadoras pesadas pra abrir fogo contra ondas e ondas de civis inocentes que tão simplesmente parados no aeroporto. E, cara, uma coisa é você tá atirando, né, em personagens de videogame que você tecnicamente considera inimigos, vilões, e outra coisa é você atirar em inocentes, né, cara. Inocentes, civis inocentes que tão simplesmente parados no aeroporto e você tem que meter bala em todo mundo. Então, é uma cena muito controversa, muito polêmica, gerou muito debate. Foi tão problemático que eles até adicionaram um método de você não ter que jogar essa missão. Eles falam, se você quiser, você pode pular essa missão, ela não é necessária, pra você não ter que passar por esse momento. Mas é muito importante ressaltar que essa cena de Call of Duty Modern Warfare mudou os jogos pra sempre porque falou, cara, você pode tratar sobre esse assunto no mundo dos games e ainda assim adquirir um sucesso. Claro, foi um sucesso com polêmicas e marketing negativo, sim, mas Modern Warfare 2 é um dos melhores jogos de toda a franquia Call of Duty, se não o melhor por muitas pessoas, é muito comentado e muito jogado até hoje, e isso prova que os desenvolvedores podem tocar em assuntos extremamente delicados e ainda assim conseguir ganhar sucesso e dinheiro com os seus jogos. E é justamente isso que a gente pode esperar dos próximos games, né, cara? Sim, e eu fico pensando também, lá, é uma questão de se na época esse jogo já foi polêmico, pesado, pessoas não conseguiam jogar por ter uma cena ali muito impactante e forçando a desenvolvedora a colocar um filtro onde você pudesse pular essas missões, imagina hoje em dia com essas engines que a gente tem, cara. Mano, vai ser, tipo, brutal, velho, tipo, sangue, tripa, mano, vai ser brutal. E, sério, vai ser muito pesado. E outra coisa, acredito que desde o primeiro dia do lançamento já vai vir com esse filtro, porque as pessoas não vão, aposto que a Activision não vai deixar passar, não vai deixar a galera reclamar, já vai deixar a opção lá, joga quem quer e dane-se, tá ligado? Então, a gente falou, né, de alguns episódios da franquia Call of Duty, episódios marcantes, inclusive no Modern Warfare 3 a gente teve uma explosão de um caminhão bomba que... Ah, esse foi foda. ...matava uma criança, né, tipo, a gente via imagens de uma família em Londres, né, em viagem, e aí o pai tava gravando a filha, a filha tava brincando perto de um caminhão, e aí o caminhão explode, mata a criança, mata a mulher, e aí a gente vê um gás tóxico que tá sendo vazado por causa desse caminhão, são cenas pesadas, sabe? E parece que isso tudo vai ter voltando com mais força ainda nesse Modern Warfare, porque já temos relatos de diversas coisas, inclusive raids, né, missões em que você vai estar tendo que invadir, por exemplo, uma casa pra tentar combater algum terrorista, e inicia-se aquela situação em que você é um soldado, você tá invadindo uma casa, e você tem que tomar a rápida decisão de pensar quem é um civil inocente e quem é um possível terrorista. Então a gente teve uma cena que um dos jornalistas da Venture Beat comentou sobre, inclusive ele até tá fazendo propaganda negativa, ele não quer que essa cena esteja no jogo, uma coisa que também vale um debate nosso depois, mas enfim. Em que você tem que invadir essa casa, ela é extremamente realista, os gráficos estão absurdamente iguais, ele diz que eles estão utilizando uma nova tecnologia de câmera, que lembra até documentários e imagens reais de invasões a casas, e você tem que tomar decisão rápido, porque às vezes algumas pessoas não vão se render, algumas pessoas vão sair correndo, e essas pessoas vão sair correndo pra pegar armas, então você vai ter que matar elas antes que elas atirem em você. E uma dessas pessoas dentro dessa casa é uma mulher que não vai se render, ela vai sair correndo e vai tentar pegar uma coisa, só que não é uma arma, ela vai tentar pegar o bebê dela. Então imagina o potencial que isso tem pra criar polêmica. Os desenvolvedores já falaram que não vai ser possível atirar nessa mulher e na criança, mas e se fosse possível, certo? O game ainda não lançou, e se até o final do jogo ele permitiu que você atire, porque você julgou a situação mal? Imagina o efeito que isso poderia ter você matar uma mulher e uma criança pelo seu julgamento errado. Apesar deles colocarem essa trave e não permitirem que você mate ela, porque ela já está dada como inocente, isso abre um leque de opções e de debates possíveis que podem rolar nesse Call of Duty. E não só isso, cara, a gente também tem relatos de que o novo Call of Duty Modern Warfare vai ter uma missão em que você vai tomar posse de uma criança que vai utilizar armas, cara. É uma criança soldado. E você vai ter que esfaquear diversos soldados até eles morrerem, após soldados russos terem matado diversos civis que não estavam armados com um gás venenoso. Ou seja, é uma mistura de cenários horrorosa, sabe? Guerra química, que também é totalmente errado. Aí uma criança vai lá e começa a esfaquear outros soldados e vai usar armas, e você vai ser essa criança. Tipo, cara, isso é muito pesado. Chega até a dar um certo nível de desgosto. Mas essa é a proposta do jogo, sabe? Eu consigo entender o porquê de tantas pessoas estarem sensíveis a esse tema, sensíveis e até contrárias a essa proposta. Mas, cara, é a proposta do jogo. A proposta do jogo é passar um sentimento polêmico, realista, coisas que realmente acontecem na guerra. Não dá pra negar. Isso acontece na guerra. Crianças morrem, pais e mães são perdidos, crianças são obrigadas a matar. Soldados como soldado, normal. Sim. E, cara, isso acontece. Isso acontece. E eu acabo respeitando eles, sabe? Pelo fato de eles terem coragem e culhões de passar isso pros jogadores. Mas é aquela coisa. Será que isso vai ser mais benéfico ou maléfico ao longo do termo em um mundo que, como você mesmo disse, tá tudo tão politicamente correto, todo mundo reclamando de tudo? Será que, hoje em dia, essa proposta do Modern Warfare vai se justificar que nem antes, cara? Então, cara, o que eu ia falar é exatamente isso. Tipo, o jogo vai lançar cheio de polêmica, cheio de coisa pesada, e isso vai dar brecha pra reclamação, cara. E aí eu fico pensando. Pega o exemplo aqui dos jogos que querem ser proibidos no Brasil. Mano, a gente tá contra uma questão... Assim, antes de falar isso, né? Na verdade, eu quero falar que eu sou totalmente a favor desse jogo e da forma que eles estão fazendo. Porque eu acho que isso aqui é uma arte. Ele tá mostrando a realidade em forma de jogo. O jogo é pra maior de 18 anos, tá ali, joga quem quer. Beleza, eu não vejo nenhum problema. Só que isso, cara, acaba dando um pouco de... Como que eu posso dizer? Força pra movimentos contra os games e violência, velho. Sim. Porque se você pegar, vai ter uma missão com crianças usando armas e matando. Tem crianças que são usadas em guerra? São. Tem guerra química? Tem. Mano, tem massacres? Tem. Só que, cara, tão botando isso no videogame. Isso vai dar, tipo, um motivo pra pessoas que não querem que videogames, né? Querem proibir videogames, como, por exemplo, o deputado aqui no Brasil. Uhum. Tem argumento pra usar contra, velho, a gente. E diga, ó, tá vendo? Eles, além de influenciarem e deixarem pessoas violentas, como a gente sempre achou, eles também fazem jogos relatando esses acontecimentos. Massacres em aeroportos, crianças usando armas, né? Cenas pesadas matando civis. Mano, é foda, né? Tipo, tem dois lados. Tem a arte do jogo mostrando, deixando uma imagem emocional, uma imagem pesada. E também tem o lado negativo de marketing desse jogo, né, cara? Uhum. E aí tem que botar na balança. E aí, você acha que vale a pena esse marketing negativo pro mundo dos games? Como já foi antigamente? Porque quantos países proibiram o Modern Warfare antigamente? Uhum. Muitos países. Sim. Você acha que agora não vai ter também? Vai ter sim. Vai ter muito choro, cara. Vai ter muito choro. Tem gente proibindo PUBG. Tu acha que não vão proibir isso aqui, cara? Tá maluco? Claramente vai rolar muito problema, vai ter muito choro, muito debate. E é aquela coisa, né? Você pode fazer isso no seu jogo, mas você deveria fazer isso no seu jogo? Acho que esse seria o grande debate. Mas honestamente, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o videogame é uma arte e eu acredito na liberdade artística dos desenvolvedores. Independente do que seja. Exato. Eu acho que é pesado, é violento, mas é a realidade, cara. Eu respeito eles por eles quererem demonstrar essa realidade por meio dos videogames. Eu acho que isso existe, isso daqui acontece no nosso mundo, acontece todo dia, na real. Só que ninguém quer encarar isso de cara, ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer ver isso acontecendo. Eu acho que apesar de ser uma coisa sensível, eu acho que tá correto o que tá acontecendo. eu entendo as pessoas que não conseguem aguentar essa proposta, não curtem, achem isso sensível e pesado, mas é aquela coisa, a proposta do jogo é justamente isso. É te fazer pensar sobre o assunto, é ficar moralmente complexado, é ficar numa zona cinza. Eu tô fazendo a coisa correta ou errada? Já foi confirmado que o jogo vai permitir que você mate soldados que se renderam pra você. o cara vai lá, se rende e você pode ainda assim matar ele. Qual tipo de pensamento isso vai criar em outros jogadores? Como você vai reagir a isso? Como você vai reagir aos seus possíveis erros ao matar um civil sem querer? Esses pensamentos que sofram que a Modern Warfare fazem, eu acho que são na real primordiais pro mundo dos games. Se eles não tivessem a coragem de trazer esses tópicos, a gente nunca estaria debatendo sobre eles, entende? Então, eu aplaudo os caras, eu respeito os caras e pode esperar que é o que você falou, cara, vai ter muito choro. Eu só espero que, apesar de todo o choro das polêmicas que brotem, o jogo permaneça da maneira que ele está e siga em frente desse jeito. Eu quero ver essas polêmicas, eu quero ver essas cenas pesadas e eu quero ter esse sentimento, eu quero passar por esse sentimento, eu quero me sentir enojado, eu quero me sentir mal, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir um soldado, mas eu quero me sentir diferente, cara, eu não quero me sentir da mesma maneira que Call of Duty está fazendo nos últimos 5, 10 anos, que é a mesma merda todo ano. Pelo menos agora eles estão tendo o culhão de fazer uma coisa diferente, já falaram que não vai ter modo zombies, provavelmente não vai ter Battle Royale, e é exatamente isso que eu quero. Eu quero uma experiência foda single player de Call of Duty, trazendo polêmicas e assuntos que ninguém mais tem coragem de botar na cara. E eu acho que eles estão corretíssimos em relação a isso. A mídia pode reclamar, as pessoas normais que não estão no mundo dos games podem reclamar, político pode reclamar, mas eu espero que tudo prossiga dessa maneira, da maneira que está acontecendo, para a gente ter essas experiências e, sabe, poder debater sobre esses assuntos que, querendo ou não, é a realidade do nosso mundo atual, né, cara? Todas essas coisas acontecem e, tipo, não dá para ignorar para sempre, né? Sim, eu também estou muito afim de jogar, cara, eu acho que vai ser um dos jogos, um dos melhores jogos desse ano, cara, porque eles já falaram que não vai ter season pass, né, vai ter single player, claro que vai ter as microtransações lá, mas eu acho que vai ser um jogo que vai voltar às origens do COD, sabe? Eu acho que é isso que a galera quer mesmo. E eu acho que é isso que a gente precisa, na real. Então, qual que é a sua opinião em relação ao novo Call of Duty, essas polêmicas que ele vai trazer? Você concorda? Você acha necessário? Você acha que eles tinham que sumir? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o novo Modern Warfare, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu.